Aproximadamente 500 gramas de maconha e cerca de 200 gramas de crack, além de dinheiro e uma motocicleta sem placa, estavam em posse do homem preso na noite desta segunda-feira. A ação aconteceu durante uma barreira da Polícia Militar, na MA-034, nas proximidades do povoado Engenho d'Água, zona rural de Caxias. Os produtos apreendidos foram levados para a Delegacia Central de Polícia Civil. De acordo com o delegado regional, o homem já responde por vários crimes envolvendo o tráfico de drogas. Essa prisão foi feita pela Polícia Militar, próximo ao cruzamento da BR-316 com a MA-034. Essa pessoa foi presa com dois tabletes de droga, aproximadamente 500 gramas de maconha e 200 gramas de crack. Ele estava em uma motocicleta Honda Fan Vermelha sem placa, ele foi autuado por tráfico de drogas e ele anteriormente já respondia a outros procedimentos, também por tráfico de drogas e está sendo investigado o envolvimento dele em outros crimes também. Na ocasião da prisão ontem, com a droga, ele não portava arma de fogo. O homem foi encaminhado para a Unidade de Ressocialização de Presos de Caxias, foi autuado e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Já foi formalizado o auto de prisão em flagrante e ele foi encaminhado para a custódia na unidade prisional daqui do município.